Fala rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora que você tá vendo esse vídeo Se não é inscrito, já se inscreve no canal pra dar aquela força Gente, hoje eu vou fazer um vlog especial Esse vai ser especial mesmo, de verdade Esse vai ser... Eu acho que vai ser um dos dias mais especial da minha vida Não sei se dá pra ver, já fiquei até muito emocionado hoje Tô aqui com o amor da minha vida Vai tá indo realizar meu sonho de ter uma... Vocês vão ver Vocês vão ver o vídeo Aguenta mais uns minutinhos Que vocês vão ver o que a gente vai fazer Hoje é o último dia com essa vermelhinha aqui De se despedir Ir lá em Serra Negra Levar a máquina Vocês lembram da motinha que eu fiz o vídeo Falando, reformando Aqui na minha própria casa E essa é a bichinha Me ajudou bastante Agora chegou a hora de ir lá e ir embora Mas tem novidade, hein? Essas curvinhas aqui Indo pra Serra Negra Pra Amparo Essas curvinhas aqui são bravas, hein? Se liga na curva, vamos lá Cara, eu acho que... Cara, eu já chorei Já... Eu não tenho vergonha de falar, meu irmão Hoje eu acho que é um dos dias mais importantes da minha vida Realizar um sonho que desde pequenininho Eu sonhava em fazer De ter uma paratizona igual do meu pai Uma paratizona onde eu fui criado E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dela agora Acabei de pegar do dono Açaí ali de dentro da cidade De Serra Negra E paramos aqui debaixo de uma árvore Tem uma água potável pra tomar Vou mostrar um pouquinho pra vocês Feliz carro, cara? Então Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Falar, viu? Olha vocês aí Que o cara oferecendo E olha lá Olha como é que tá a paratizona que vocês perderam Nossa Senhora Eu acho que é um sonho hoje, hein Fica uma vermelhona quadrada GL Tem alarme? Tem alarme também Acho que hoje é um dos dias mais infelizes da minha vida Nossa Deixa eu pôr a moto aqui também Ah, bichona ali, rapaziada Ah, não tô acreditando Meu Deus 89, 1.6 álcool Arteb, CBR, tudo original Frente, traseira, lateral Vocês não acreditam se eu falar Eu sou o segundo dono Únicos detalhezinhos Um pouco queimado Teto E capô Mas o resto É uma GL, rapaziada Volantão 4 bola Painel conta giro Tem uma trinquinha no painel Esse aí eu mesmo arrumo Interiorzão da GL Cara, eu tô muito feliz E o amor da minha vida fazendo parte desse dia Dá um salve, hein, amor E aí, gente Não tô acreditando E essa daqui vai ser A digna dos projetinhos Não liga, rapaziada Eu não tô acreditando Não tô acreditando Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida Olha o lugar que a gente parou Água potável Que água maravilhosa Debaixo dessa árvore, rapaziada E é isso, gente Agora eu vou Vamos embora pra Bragança Lá em Bragança Eu vou fazer um videozão Mostrando Eu dando um primeiro banho Na máquina Tamo junto, rapaziada Galerinha Cuidado, rapaziada Cê tá doido Pensando num toró de água Chegamos Na frente de casa Vemos tudo bem E Tá em casa Nossa nova casa A vermelhona Tchau Tchau